7 horas mais 5 minutos, a parada não foi só ontem lá no Três Urbos, foi aqui na Vinheta também. Estamos de volta com a nossa estação Hamburgo, eu tenho mais algumas pautas aqui, mas eu quero deixar à vontade, eu não sei se tu tem alguma pauta, Pablo. O Catu que manda aí, meu. É, posso seguir minhas pautas? Gui, Ariadne. Eu sei que a Ariadne hoje à noite, 8h30, participou, antecipa aqui as emoções, participa do Cá Entre Nós com Karina Moraes, né? Hoje à noite. Hoje à noite, sim. Inclusive com muitas novidades. Não vamos dizer agora, porque daí vai estragar. Eu tenho um filho de dois anos, o primeiro caderno, livrinho de colorir que ele ganhou foi da Ariadne. Olha que legal. Eu ganhei um dela no programa. Fica torcendo que tem outro no fórum. Eu ganhei um dela no programa e o outro a gente deu para ele lá com lápis de cor que ele pinta lá. Olha, bem legal, uma ideia muito legal. Eu tenho uma identificação muito forte com a Ariadne da Popinha. Isso aí eu acho que é eterno, né? Quantos anos? Minha alegria e minha tristeza. 26 anos de Popinha. 26 anos. 26 anos de Popinha. E é de Samus, tá, Cal? É. É, mas a Ariadne, a gente falou no programa aqui, Claudio. Nos tempos de Secretaria de Cultura, ela estava sempre aqui no programa, sem noção, trazendo trações, o tempo do É Música, né? Isso aí eu sempre falei, falei esse dia para o Carlinhos aqui, dei uma chinelada nele ao vivo, que eu falei assim, ó, cara, o tempo do É Música, a Anitta lá, uma doutora lá na Cultura, todo mundo, ah, uma médica na Cultura, mas fez um monte de coisa, cara. Fez um monte de coisa que infelizmente não continuou. Por exemplo, o É Música, que dava oportunidade para as bandas novas aí, queriam mostrar o trabalho. Toda semana a Ariadne, o Anitta me ligava, opa, vem aí com vocês, eu queria levar uns guris aí para divulgar o É Música. Tem aí, pode só chegar. Então, tem que dar os parabéns para essa mulher aí, que é aqui na arte, na cultura. O É Música foi um projeto muito legal, porque era o último domingo de cada mês, justamente na época em que ninguém tem dinheiro mais. Então, era um domingo de show gratuito na praça, no centro, com cinco bandas, quatro, cinco bandas, dependendo da época do dia, porque nós íamos até o anoitecer, né? Então, inverno, tinha que reduzir um pouco, e o verão dá para ficar um pouco mais. Então, assim, o É Música, nós fazíamos os shows, o show era gratuito, e a ideia era divulgar a produção de música da cidade. Então, toda oportunidade que nós tínhamos de levar aqui na TV, de levar na rádio, na Rádio ABC, nós levávamos na rádio lá na 87, nós levávamos em todas as rádios que a gente podia, na televisão, no jornal. E a gente se sentia importante, cara, entendeu? Tem um lugar para tocar, porque tem muita banda que toca, hoje eu vou tocar no pubs lá em Hamburgo Velho, tem todo o aparato, tem som, pá, tem o público, vai lá, não vai para te ver, mas vai, acaba te vendo. E essas bandas que estão começando, eles não têm para quem tocar, meu. Não. Eles tocam para eles mesmos, para os familiares, para as namoradas, dentro de uma garagem no estúdio. Então, isso era uma oportunidade que eles tinham, assim como a Feira do Livro, que acontecia na praça. Ah, que piada, né? Agora o Feira do Livro vai para um pavilhão da FENAC misturado com sei lá o quê. Mas fica aí meu protesto para essa administração da cultura. E, ao mesmo tempo, que na época eram os mesmos partidos, ao mesmo tempo os parabéns para essa mulher que trabalhava lá dentro da cultura e fazia alguma coisa. Obrigada. O festival também iniciou quando você estava lá ainda, né? Sim, sim, as duas primeiras edições. E a nossa música. A nossa música, as duas primeiras edições também. Fomos nós que organizamos, que tinha um CD individual como prêmio de gravação no final do festival. Também foi... O Masbar, por exemplo, começou. Sim, o Masbar foi lançamento. Sabe que isso é uma das coisas que eu acho incrível, né, Carlos? As pessoas estão em uma gestão, fazem um bom trabalho, entram outras pessoas, elas não dão atenção. O Chico foi super parceiro também, né, Chico? É, o maior emprego. A gente estava parceiro ali. O Chico foi super parceiro comigo, diretamente, com o treinó do Papai Noel. O Papai Noel, né? Nós tínhamos o treinó, eu tenho meu partido, cara, mas que venha outra administração o ano que vem, mas que deixe as coisas que funcionam no município. Está funcionando, deixa. Se está legal, está funcionando, o pessoal está beneficiando o povo, deixa, deixa rolar. Parece uma lei de mercado isso, né? De chegar e mudar. Cara, isso é uma coisa que eu vejo, o nosso Natal esse ano está vendo. Sabe, é que para trazer vendas, a venda é emoção, entendeu? E as pessoas compram na emoção. E aí fica aquela coisa morta, não tem movimento na cidade. Não tem um brilho. As pessoas não vêm comprar, entendeu? Então, sabe, de cara, é um momento fácil. E, Chico, as pessoas vinculam muito o sucesso ao quanto se gasta com aquele evento. Quando, na verdade, criatividade, boa vontade e usar a própria emoção faz o evento ficar bom. No nosso primeiro Natal, nós tivemos um orçamento mínimo. E as coisas que mais emocionaram na cidade foi o ônibus iluminado, foi concurso de Papai Noel com o Papai Noel de verdade da cidade, com o Tenó patrocinado. Foram shows que a gente fez nos bairros quase com custo zero. Tivemos um Papai Noel só com uma perna, só te lembro. Papai Noel querido. É por corte do orçamento, não é por corte do orçamento. Boa, boa, boa. Esse é de verdade. Esse é de verdade. As crianças resolveram que ele era de verdade. Tu sabe que uma coisa que, para a Chico, trabalha com vendas, eu acho que aumentaria muito a venda, uma coisa que os países da Europa fazem muito bem, cara, é estimular o turismo, cara. Porque eu vou te dar um exemplo, tá? Eu dei um exemplo esse dia do programa, é um exemplo engraçado, mas eles fazem isso muito bem, cara. Pega qualquer país desse tamanhozinho lá na Europa, tá? Eles pegam, sei lá, mas inventam, ó. Tá vendo essa esquina aqui, cara? Essa esquina aqui, quando o Napoleão era vivo, ele passou aqui uma vez sem querer, as calças dele arrebentou o cinto, caiu o cinto. Eles transformam ali num ponto turístico, cara. Novo Hamburgo tem hamburgo velho, não fazem nada lá, cara. Sabe? Novo Hamburgo tem uma rede gastronômica, tem um restaurante que tem comida alemã, cara. Tu vai para Dois Irmãos, tem 14 numa rua. O cara vai falar. E é bom, aqui na 24 de maio. Não é esse? Novo Hamburgo, como é que é o nome? Nós ainda somos Weber. Weber, tem que falar o nome. Não tem, cara. Eu estava esse dia na Panvel, eu estava esse dia na Panvel na farmácia, comprando um xarope ali, e eu já sou xarope também, e daí um casal de idade. Onde que é o centro histórico? Onde que é não sei o quê? Pá, cara, quase fico com vergonha de falar, velho. É sério, meu. Vocês iam achar ali domingo, cara, para olhar. As casas? Não, não. No campo tem um potencial turístico muito grande. Onde tem turismo histórico, rural, religioso, comercial, com potencial grande, mas ainda sem ser explorado. Porque se a cidade fica turística, cara, você é capaz de abrir tua loja no domingo lá, naquela avenida? Você sabe que uma vez eu criei ali, na Sinuscar, eu criei o Clube Tracker. Nós juntamos 80 trackers, e a gente foi fazer o turismo em Lomba Grande, só pela estrada de chão. Duas horas a gente andou na estrada de chão. Mas isso tem um grande mal. Esses dias até eu fui em uma palestra do Juliano, da SPR, e ele falou um troço superinteressante. As pessoas, às vezes, elas montam uma loja, elas colocam um material superbonito, tem um produto show, a loja sensacional, uma loja bonita, só que eles não vendem para o mercado. Aí eles acham, ah, não, mas vou investir em mídia. E isso é custo. E não é, cara. Tu tem que chamar as pessoas. A mesma coisa na nossa cidade. Hoje, ainda tu vai nos lugares, ah, lá o sapato é barato, lá o sapato... Cara, investe capital do sapato, capital nacional do sapato, entendeu? A nossa festa do sapato aqui, a primeira festa onde saiu foi Campo Bom, né? O pessoal veio convidar na época para a gente ser patrocinador. Cinderela do calçado. E aí, depois, saiu a festa aqui, retornou. Sabe, mas tem umas coisas que poderiam investir muito mais. Eu acho sensacional o outlet ali. Mas dá boa, cara. Eu acho que é quase saindo de Novo Hamburgo já e eu não considero Novo Hamburgo, sabe? Entra ali, vem muita gente, vem, eu vou ali, vou ali, já compro ali, já comprei um monte. Mas, cara, sabe? Mas o outlet, tu vê, não é uma coisa bem... Parece que não está fomentando o nosso turismo. Sim, outro dia... E para a nossa cidade é muito bom, movimenta os restaurantes na região, as pessoas vão... E eu trabalhei em Porto Alegre, fiquei dois anos em Porto Alegre agora. Cara, muita gente falava sobre... Olha o outlet, o outlet está na nossa cidade aqui. O outlet... É, olha o trem hoje, que vem até aqui também. Sabe, várias coisas que dá para... O outlet, ele não... Claro, ele podia ajudar a induzir. Agora, ele montou uma operação estratégica super bem-sucedida, né? Sim. Um dos corredores mais movimentados do Brasil, né? Ligando a capital dos gaúchos, a região da ovo e do vinho, a região das hortências. É dizer, eles fizeram ali um investimento muito interessante. Agora, tinha que ter um... Poderia, sim, se criar um fomento... Um fomento em cima... Um fomento em cima... Uma coisa é o seguinte, tem o outlet fomento, uma rua em cima do sapato barato em Novo Hamburgo. Entendeu? Do próprio outlet, compra coisas baratas lá, mas você teria o movimento da nossa cidade. Cara, isso é superimportante. Agora, vou entrar num tema, Ariad, talvez vá vir junto. Não sei se também vai vir junto. Não, é que é a questão do orgulho do hamburguense. É a questão mais comportamental. O nosso carinho pela cidade, ele está um tanto quanto estremecido. Não estou falando de política, né? Eu estou falando das nossas referências. As nossas referências esportivas, sociais, de espaços públicos. Está estremecido esse relacionamento de parte da comunidade. E é por isso que algumas coisas não deslancham. Como deveriam deslanchar e deslancham. Por que dá certo, às vezes, em outros municípios? Você vai ver que esse sentimento de pegar junto, ele fala um pouco mais alto. E as pessoas dão mais carinho para determinadas... Abraço à causa. Determinados procedimentos. Então, o que eu percebo... Até fiz, trabalhei durante quase dois anos e meio no Sindicato de Gastronomia e Hotelaria. é essa dificuldade de você entrelaçar tudo para que uma coisa prospere. Está difícil, está difícil... Conscientizar, professor. Algumas ações deslancharem. Muita gente... É porque uma das coisas que a gente está pertinho de Porto Alegre. 40 minutos... Isso também pesa. Isso pesa aqui. E é no próprio Novo Hamburgo. A gente que vai nos Jogos Novo Hamburgo vê. Os caras 10 pilas ali para se associar ao Novo Hamburgo. Os caras não se associam, paga R$ 90 para se associar no Grêmio ou no Inter. R$ 90 é barato. Não, mas daí é clube. As pessoas não vão nos Jogos aqui e vão lá. Então, isso é uma das coisas que tem. Mas uma outra coisa que tem é que nós temos que fazer... A própria administração de Novo Hamburgo tem que incentivar a cidade, incentivar as pessoas de Novo Hamburgo, da região, porque hoje, se você analisar, Novo Hamburgo hoje é a capital aqui do Vale dos Sinos. Se você analisar, ela está no meio de tudo. Então, claro, tem que incentivar a nossa cidade. A administração tem que incentivar a cidade. Vou pegar umas coisas pontuais, assim, do tipo... Desculpa, Ariane. A ciclovia, ela devia estar sendo mais abraçada pela comunidade. Isso aí. O Parque Floresta Imperial. Hamburgo Velho tem ações isoladas. Isoladas. Tem lá um armazém que eu sou cliente da Neuza, que é um espetáculo. Eu levei meu sogro lá, que é italiano. Onde é isso? No lado do posto de saúde de Hamburgo Velho. Sim. Mas é tudo muito isolado, tudo muito acanhado. Então, assim, as ações tinham que ser um pouco mais encorpadas. Tem o festejo Hamburgo Velho que está acontecendo lá. Esse está dando uma liga. Amanhã tem, né? Vocês tinham ouvido... Amanhã tem, né? Amanhã tem, amanhã tem. É o que o pessoal faz na Redenção em Porto Alegre. Tem muita gente que sai daqui e vai para a Redenção, sendo que tem Hamburgo Velho e tem esse evento. Mas você vai ver depois no outro dia. Quem quiser ir lá almoçar, tem lanches, tem comida saudável, tem... Eu comprei artesanato lá no festejo. Artesanato, tem bastante... É uma festa bem interessante. É junto à igreja ali? Na rua, ali do lado da Fevale, sim. É uma vez por mês o festejo? É uma vez por mês o festejo, uma vez por mês. Uma vez por mês. É, esse é uma coisa que pode... Um sábado por mês, né? Um sábado por mês começou de forma, vamos dizer assim, iniciativa privada, mas é a prefeitura dando suporte. Quer dizer, houve aí uma combinação legal de gente. Então, o pessoal de panhos, de cerveja, de suco, de artesanato, vão fazer aqui na frente da Igreja da Piedade, né? Sim, é isso. Que é um lugar lindo ali. E a prefeitura dando suporte básico, né? Que às vezes faz toda a diferença. Quer levar algum material de trabalho, um cavalete. A guarda municipal lá não vai cuidar o estacionamento. O estacionamento não, mas o trânsito, isso tudo ajuda. E isso, gente, às vezes, isso deixa muito imposto dentro da nossa cidade. Sim. Além de movimentar toda a região, né? Isso é importante. Nós precisamos fazer o nosso último intervalo para voltarmos e fazer aí a parte final do nosso Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje, 22 de julho de 2016. Voltamos na sequência para finalizar o programa de hoje.